Pode esplanar, pode esplanar, mas piranha JVN tá aí Vai, 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 vai começar o espancamento, hein E aí piranha, prepara a porra da tua xereca, hein Tropa do inferninho tá aí, tropa do JA Valeu JVN, só porra da sica sem cuspe Vai começar o espancamento, hein Vai começar o espancamento, hein Vai começar o espancamento, hein Tropa do JA E me pergunta onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bairro, que adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem, quando for pra fuder DJ Ferreira do JA, o moleque é bravo demais É pé 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 Vai a chão, faz um movimento, baili da colombia tá fico Pode esplanar, pode esplanar, mas pirante é ver, ele tá indo Vai, 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 vai começar o esportamento, hein Oh, 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 cê sabe fazer aquela vozinha lá, mano? Claro, viado, toma aí Bale do inferio, bale do inferio, bale do inferio Bale do inferio, bale do inferio, bale do inferio Sei que tu gosta de perigo, gosta de bandido Então vem sarra pros envolvidos, senta pros amigos Sei que tu gosta de perigo, gosta de bandido Então vem sarra pros envolvidos, senta pros amigos Nós vem num pote a casa de pente, goiabada Se tu quer putaria, mais tarde brota a recada E hoje a noite nós bota pra acontecer Eu voltando, te sucando, escutando tu ver Nós vem num pote a casa de pente, goiabada Se tu quer putaria, mais tarde brota a recada E hoje a noite nós bota pra acontecer Eu voltando, te sucando, escutando tu ver E a gente te vê, solta aquela vela vida A intenção A vida é de mim A vida é de mim A vida é de mim Toca só caçando puta Puxa lá na rasta, radinho na cintura Poder ir pra trás, palme a sanguíta Puxa lá na rasta, radinho na cintura Poder ir pra trás, palme a sanguíta Cê tem cabunda, cabunda, cabunda... Cê tem cabunda, 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 cabunda... Cê tem cabunda, cabunda... Onde a novinha rebola e desce até o chão Desce até o chão Vem piranha Vem piranha Vem piranha Pode, 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 pode esplanar, pode esplanar Vai espirar meu mano, J.K. Belão tá aí Vai, 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 vai começar o espancamento aí Esquece a mão no joelho, a mão tá no chão agora Esquece a mão no joelho, a mão tá no chão agora Vem piranha 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 Passe roça, passe roça Fala aí pra mim, cê ainda tá quente a minha pistola Passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim, cê ainda tá quente a minha pistola É o estupidão do baile do inferinho Passe roça, vai vai, passe roça Fala aí pra mim, cê ainda tá quente a minha pistola Passe roça, vai vai, passe roça, vai vai, passe roça Passe roça, vai vai, passe roça, vai vai, passe roça Vai sentando pra batido Vai sentando pra batido Vai sentando pra batido Vai sentando pra batido Passe roça, passe roça 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 Passe roça, passe roça